Bom dia minha gente, que assiste os nossos vídeos, que assiste o nosso canal. Está conectado ali com o nosso canal, né? É, dia de muita chuva, noite de muita chuva ontem. E deu uma paradinha hoje de manhã, o sol abriu. Mas começou uma neblina agora há pouco e a tendência é chover novamente, porque está fechado, o tempo está fechado. E esse final de semana a tendência é chuva, né? Sexta também, sábado também, chuva. E hoje não será diferente. A gente tem uma fila de carros ali na frente, próximo a um posto de gasolina. Estou vendo daqui, não dá para vocês verem ainda. Possivelmente a gasolina já baixou um pouco. Se tem fila é porque já tem um preço mais baixo aí do que ontem. E, graças a Deus, se Deus quiser, a tendência é baixar e baixar tudo. Tenho falado isso em outros vídeos. E o dólar hoje amanheceu de R$ 4,74. E a tendência é baixar. Não tenha dúvida disso. Está aqui a fila, ó. Realmente é uma fila de automóveis para abastecer. Entrando aí para o posto. E R$ 6,89. Não é barato? Não. Mas tem lugar de R$ 7,50. Então, já é uma diferença muito grande. Principalmente para quem vai encher o tanque do carro. Ontem eu coloquei ali, só para pedir a nota e conferir novamente. Novamente fiz a conta e não tem erro. A cada litro de combustível que eu coloco no carro, aqui no estado do Ceará, eu pago ali, para o estado do Ceará e prefeitura, eu pago ali, qualquer um de nós paga ali R$ 3,18. É, a gente paga R$ 3,18 para o estado do Ceará e para a prefeitura. E assim, R$ 29,00 é o estado, aí tem mais prefeitura. E o imposto ali do governo federal, que ele está tentando zerar, está em 13 ali, nessa faixa de 13. Mas assim, pelo menos o diesel, a gente já sabe que vai estar congelado por um ano. Já é muita coisa, porque o diesel é quem transporta tudo. Está congelado a alta do diesel. Então, a tendência é cair. Como tudo vai cair de preço. É, a tendência é essa. Graças a Deus, e o povo agradece demais por tudo isso que está acontecendo. Seguindo aqui, gente, eu liguei a câmera ali para mostrar essa fila. E, porque eu sabia que quando tem fila, sim, é porque tem combustível mais barato. Não tenha dúvida, então, todo mundo vem para cá. Que buraco feio, acabamos de passar aí. E, infelizmente, essa situação de Fortaleza, muito buraco. Eu quero falar coisas boas, quero relatar coisas boas, parabenizar e bater palma e agradecer, ser grato. Mas, as câmaras, elas vão mostrando aí, e nós vamos narrando aí o que realmente está sendo mostrado. Aqui, novamente, na Aerolândia. Vamos seguir aqui, que eu vou lá na Parquelândia, gente. Eu vou ali, vizinho ao bairro... Vizinho ao bairro Parque Araxá, ali, e o meu destino, o nosso destino, será esse. Vou fazer uma pausa aqui, que eu filmei aqui há pouco tempo, e vamos gravar aí mais para frente um pouquinho. Aqui tem um posto de polícia, né, cabine de polícia, faz tempo. E isso é muito bom, porque inibe um pouco aí a malandragem. Gente, essa rua é Capitão Aragão, e nós já estamos próximos aqui da BR-116. Nós iremos acessar ela agora, e chegar ali, na avenida do canal, né. É, chegada ali na avenida do canal. E, se eu não me engano, é Eduardo Girão, é isso mesmo. Aqui já há 116. Estamos na marginal, vamos passar para a pista principal. E é isso, 116 para quem está vindo e entrando em Fortaleza. Esse é o trajeto. Vamos pegar aqui a faixa do meio, e depois a outra faixa aqui da esquerda. Não, vamos ficar lá do meio aqui, porque nós não vamos subir ali o viaduto. Nós vamos passar por baixo dele. E aqui a nossa bela Fortaleza, meu povo. Nesse dia que não está quente, com neblinas e, assim, um clima bem agradável para ela estar aqui. Bacana demais. A indicação das placas aí, e a nossa faixa é exatamente essa. Passando aqui por baixo, para a gente pegar ali a Eduardo Girão. Algumas pessoas embaixo desse viaduto. As senhoras com crianças. Uma senhora ali na frente. E muitos pombos, né? Fortaleza está cheia de pombo. Acho que o planeta. Virou uma praga. Acho que é questão de saúde pública isso daí. É, gente. Eu fiz uma pausazinha aqui por conta do tempo do sinal que é grande aqui nessa região. E aqui nós vamos pegar a direita aí para a Eduardo Girão. E aqui é exatamente o início da 116 ABR. Mas nós vamos pegar essa direita aqui. É, muito mato, né? Como vocês estão vendo aí de um lado e de outro. É, muito mato. Tem gente morando aí. Na rua mesmo, aqui na direita. O cara fez uma cabanazinha aí. E está morando ali. Dessa maneira. É, está morando aí. Dessa maneira aí. Na esquerda, você vê, ó. Uma senhora, crianças, também fazendo ali um lugarzinho para ficar aqui nesse trecho. Mas, assim, muito lixo na via, muito mato e buracos. Muitos buracos. A gente pode perceber. Eu acho bonito essa avenida do Adirão. Ela é arborizada. Tem essas palmeiras, né? Palmeira Imperial ao longo do trecho, em alguns lugares. E ela era muito bonita. Em alguns dias atrás aí, há um ano atrás, há dois anos atrás, mais ou menos. Mas aí o lixo, o mato tomou conta desse local. E os buracos também. E, assim, os sinais de abandono é forte demais. E ficou feio. Fica feio. Apesar de estar aqui ainda essas palmeiras Imperial, né? E algumas árvores bem bonitas. Mas o mato toma conta e aí fica feio mesmo. Nós vamos entrar aqui na Luciano Carneiro, gente. Sair da Eduardo Girão. Porque nós vamos acessar ali a... Juvita Feitosa, né? 13 de maio ali, pra pegar a Juvita Feitosa. Aqui na direita, a Universidade, a U.S. E na esquerda, uma companhia do Exército Brasileiro. Um buraco feio aqui no meio, ó. Muito grande. E é assim que se encontra a cidade. Muitos buracos. Essas áreas aqui, viu? Você imagina outras áreas aí que é menos cuidada. O lixo. A gente vê muito lixo. Mas a gente não pode, assim, bater muito na tecla do lixo. Porque as pessoas também, às vezes, não ajudam, né? Então, aquela coleta, ela tem o dia de passagem. E, às vezes, as pessoas colocam fora ali antes. E aí, outros vêm e começam a mexer naquele lixo. O catador de lixo, né? Ele vem na porta ali. E ele, às vezes, não deixa em conformidade como é pra ser. Mas, o buraco não. O buraco faz anos que o Fortaleza está esburacada. Já faz alguns anos. E não é tomada as providências. Isso não é bom. Aqui, já, a 13 de maio, vamos pegar a esquerda. Porque nós iremos ali na Juvita Feitosa. E olha só os buracos. É, gente. A gente sempre faz vídeo mostrando as belezas dessa cidade. E é tudo muito belo, realmente. A natureza ofereceu uma plenitude pra essa cidade. E a cidade realmente é bela. Mas, tá chegando um ponto que o poder público não vai deixar mais a gente falar nessa beleza que é Fortaleza. Porque está ficando numa situação terrível com relação a vários fatores relacionados à gestão pública que deixa muito a desejar dentro de Fortaleza, eu estou falando. Isso temos que mostrar fatos reais. Eu tenho tendência política dentro de Fortaleza. Pra mim, não tem uma tendência política. A minha tendência política é pra quem faz bem feito e faz. Mas, eu estou vendo uma coisa assim, bem abandonada aqui na cidade toda. Só a beira-mar ali que estão dando continuidade àquela obra e oferecendo tudo aquilo que a gente tem mostrado. Coisas bonitas e tudo, mas quando você vai para o resto ali, quando você sai da beira-mar, já começa a ver os sinais de decadência de uma gestão. Isso é fato. Isso não adianta negar. E, repito, pra mim, eu não tenho... Eu sou apartidário relacionado ao município de Fortaleza. Então, o meu partido aqui é quem faz bem feito, né? Por exemplo, um prefeito igual Juracir Magalhães, isso não vai existir e talvez mais nunca, né? É isso. Olha só o lixo aqui nesse canteiro central. Então, abandono mesmo a avenida dessa, 13 de maio. A gente vê a decadência de um gestor. A torcida nossa é que tudo seja reconstituído, pelo menos como era antes. Uma gestão que não foi ruim. Não foi ruim a gestão do Roberto Claudio. Ele fez muito com Fortaleza. Isso eu não tenho dúvida. Fez abriu os novos caminhos, muitos viadutos. Isso tem que ser dito. E fez muita coisa, realmente. Mas esse gestor agora, pelo amor de Deus, olha só esse buraco. Esse buraco aqui, ele faz 30 anos que eu laço ele pra não cair dentro. É, isso é verdade. Quem passa por aqui sabe disso. Quem passa por aqui há 30 anos sabe disso. Mas é isso aí, meu povo. É mostrando o lixo na esquerda aqui, mostrando tudo dessa cidade. E o que a gente queria era narrar e bater palma e mostrar pra vocês. Venham pra cá, que aqui é lindo e maravilhoso. Mas isso a gente só pode falar da beira-mar. Quando vai pra outro local da cidade, tá um pouco difícil da gente defender um lugar maravilhoso. Isso eu tô relatando o que nós estamos vendo, né? Ao longo do trajeto. Se eu for relatar alguma coisa relacionada à violência aqui na cidade de Fortaleza, Ah, aí é, pra apavorar todo mundo. Eu não gosto de apavorar, eu não gosto de, assim, que não seria sensacionalismo se eu fosse relatar. Seria verdadeiro também. Mas aí todo mundo vai ficar apavorado. É uma coisa impressionante a violência em Fortaleza. Mas é isso mesmo. Vamos seguindo aqui no nosso trajetinho aqui, mostrando tudo, vendo tudo. E vamos em frente gravar vários pontos desse lugar. Que queira ou que não queira, com tanta sujeira, com tanta desordem, ainda é maravilhoso. Acredito que as coisas irão mudar e a gente possa ver no futuro um lugar bem melhor pra todos nós. Gente, aqui é o Juvita Feitosa. E vamos encerrar esse vídeo por aqui. E agradecer a todos vocês pela receptividade que nós estamos tendo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo é bom!